Se tem energia elétrica em cada cantinho do nosso planeta, pode ter certeza, tem a mão de um engenheiro eletricista. O trabalho do engenheiro eletricista ilumina muitos projetos. Esses projetos podem ser pequenos, como a distribuição de energia em uma casa, ou grandes, como o estudo, a instalação e a distribuição de energia para metrópoles ou redes de abastecimento. O seu trabalho inclui ainda a especificação de materiais e de equipamentos que irão garantir o fornecimento de energia elétrica para o campo e para a cidade. Engenheiro eletricista, parabéns por assegurar a distribuição desse recurso tão especial para todos nós, de forma sustentável e eficiente. Parabéns pelo seu dia!